Música Para reforçar a infraestrutura produtiva no meio rural, o programa Vida no Campo entrega máquinas e equipamentos agrícolas. No município de Castelo, foram entregues uma moto niveladora, um caminhão e dois veículos, sendo um uma picape. Além da Secretaria Municipal de Agricultura, foram beneficiados o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Cooperativa Agrária de Castelo. Nós nunca tivemos algumas máquinas ou equipamentos diretamente para o Sindicato dos Trabalhadores administrar. Então, portanto, é de suma importância que nós, esse equipamento, que possa atender ao trabalhador, aquele principalmente que não tem condições de ter um veículo para transportar os seus insumos, sua produção. A solenidade foi realizada no Casarão da Fazenda do Centro. Na ocasião, o governador Renato Casagrande inaugurou as obras de restauração do patrimônio arquitetônico. O Casarão é um símbolo da cultura e principal berço da colonização do município de Castelo. O Casarão da Fazenda do Centro, quem tiver a oportunidade de vir, venha. É um Casarão que tem uma história linda. Linda pela história de momentos tristes da escravidão, de sofrimento de escravos, mas de momentos lindos também, onde a igreja fez aqui uma reforma agrária, de momentos lindos em que as pessoas iam para cá para se encontrar aqui neste local. Então, que a gente possa preservar este patrimônio físico e o patrimônio histórico, a história deste local, para que a atual geração e as futuras gerações possam dar valor àquilo que foi feito até agora, àquilo que foi construído, à base para que essa sociedade possa ter cada vez mais oportunidades. Legenda Adriana Zanotto